Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A Argentina passará a ser avaliada ainda mais de perto pelo Botafogo, de acordo com um lance. O clube vai criar uma rede de observação no país, para ter mais informações sobre possíveis alvos e reforços. Atualmente, o Botafogo já tem 89 jogadores mapeados no futebol argentino, em diferentes posições. Profissionais alvinegros viajarão para a Argentina e assistirão a determinadas partidas do campeonato local. O clube está em processo de expansão da área de scouting. O primeiro passo na nossa chegada foi focar na primeira e segunda janelas de 2022. Apoiar John Textor, Luiz Castro e André Mazzucco com informações e prospecções de atletas. Após as contratações realizadas, criamos o nosso banco de dados. Utilizamos algumas ferramentas para análise, mas investimos também nas observações em loco. Nossos profissionais estão rodando o Rio, o país e a América com a apuração em loco que traz uma sensibilidade além das ferramentas, disse Alessandro Brito, Head Scout do Botafogo, ao site oficial do clube. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Apoiar John Textor, Luiz Castro e André Mazzucco com informações e prospecções de atletas. Apoiar John Textor, Luiz Castro e André Mazzucco com informações e prospecções de atletas. E aí E aí